Pra todas as mulheres do meu Brasil Danilo Bolado É o baia mané Modo avião Tá doido, tá doido É hoje que ela fica bêbua, bem louca, curtindo tudo E tá solteira na vibe de outro mundo Bala perdida que acerta vagabundo E seu cupido ficou cego pro futuro Desacreditada não dá mais satisfação E o coração dela tá em modo avião E sua legenda recalcada sempre imita O seu fechamento é tá do lado das amigas Ela só quer dançar, mexer, quebrar, curtir a vida Ela só quer dançar, mexer, quebrar, curtir a vida Danilo Bolado É cal que pira e na dança não atura Tá muito louca, mas não perdeu a postura É só pancada, é só pancadinha com a bunda É só pancada, é só pancadinha com a bunda É cal que pira e na dança não atura Tá muito louca, mas não perdeu a postura É só pancada, é só pancadinha com a bunda É só pancada, é só pancadinha com a bunda É só pancada, é só pancadinha com a bunda É hoje que ela fica bêbua, bem louca, curtindo tudo E tá solteira na vibe de outro mundo Bala perdida que acerta vagabundo E o seu cupido ficou cego pro futuro Desacreditada não dá mais satisfação E o coração dela tá em modo avião E sua legenda recalcada sempre imita O seu fechamento é tá do lado das amigas Ela só quer dançar, mexer, quebrar, curtir a vida É cal que pira e na dança não atura Tá muito louca, mas não perdeu a postura É só pancada, é só pancadinha com a bunda É só pancada, é só pancadinha com a bunda É cal que pira e na dança não atura Tá muito louca, mas não perdeu a postura É só pancada, é só pancadinha com a bunda É só pancada, é só pancadinha com a bunda, vai É só pancada, é só pancadinha com a bunda